Bom, boa tarde então, boa tarde Nara, boa tarde André, Beatriz, Carlos Alberto, César Mora, Fabiana, a gente vai iniciar então o nosso segundo dia do evento com a palestra da Nara Figueiredo, que está, para minha surpresa, na Inglaterra, eu pensei que ela ia estar em São Paulo, mas ela está em Reading, Reading, melhor, na Inglaterra, e a palestra da Nara é Fundamentos Filosóficos da Memória Episódica, na verdade, uma leitura, digamos, inspirada em literatura wittgensteiniana, vamos dizer assim, sobre o conceito de memória episódica. Nara, obrigado por ter aceito participar do nosso workshop, é uma satisfação te ouvir aqui na Unisinos, então a gente apresenta o teu texto no intervalo de uma hora e depois a gente tem aí entre 15 e 20 minutos para uma discussão. A palavra é tua, muito obrigado. Obrigada, obrigado, Eduardo, obrigado aos outros participantes também, a Bia e a Fabi, principalmente, que é sempre muito bom, sempre muito enriquecedor conversar com elas. A minha palestra vai ser, eu tentei fazer uma exposição um pouco mais significada usando o PowerPoint, eu espero que seja possível deixar claro o meu objetivo. O objetivo é uma análise conceitual, isso significa que eu estou falando dos fundamentos conceituais, da ideia de memória episódica. Eu vou primeiro apresentar o conceito como eu entendo, a partir da leitura do Tuven, e depois eu vou trazer algumas comparações com o Hacker, Peter Hacker, que é um comentador muito famoso de Wittgenstein, e também trabalhou, é muito conhecido pelo trabalho dele sobre os fundamentos da neurociência, os fundamentos filosóficos. Então, por favor, Diego, se eu puder passar. Então, segundo o Tuven, memória episódica é um sistema hipotético que faz com que seja possível a viagem mental no tempo. E Tuven, como todos sabem, é um psicólogo experimental canadense, muito conhecido pelo trabalho dele sobre memória humana. E o conceito de memória episódica, ele vem de longa data, sendo moldado e explicado conforme se vê necessário. Então, a primeira distinção que o Tuven fez foi entre memória episódica e semântica, em 1972, que era uma distinção geral entre fatos experienciados, eventos, que viveu, e fatos gerais, coisas que as pessoas sabem. Ele especificou depois, não ele, geralmente, mas o conceito especificado depois para ocorrências em lugares particulares, em tempos determinados e com certo conteúdo. Então, isso foi chamado de critério www, what, where, and when. E mais para frente, ele adiciona a ideia de uma experiência de recordar. Então, ele adiciona a ideia de memória episódica como a ciência do que aconteceu, com a conscious awareness of what happened in the past. Como que ele caracteriza esse conceito? O mental time travel é entendido como a habilidade de reviver ou reexperienciar eventos passados e, num certo sentido, viajar de volta no tempo. E as condições para isso é que haja o self, um sujeito. Esse sujeito tem que ter consciência de si, de que ele é um sujeito, e tem que saber que ele está num momento agora, que existe um passado e que existe um futuro. Ou seja, ele tem que ter uma noção de tempo subjetivo. Como que a gente pode entender memória episódica? A memória episódica é definida com base nos conteúdos. Ou seja, naquilo que é a memória é de. Eu me lembro de um evento, eu me lembro, no caso da memória semântica, de um fato. No caso da memória episódica, tem o exemplo lá que o César deu ontem, ele machucou o dedo. Mas um bom exemplo também é o primeiro beijo, festas e situações da vida que a pessoa recorre. A evidência empírica, para o conceito de memória episódica, elas não são tantas, mas elas existem. E alguns exemplos, os principais exemplos são esses dois. O primeiro é o Cleve Waring, que é um músico. E ele teve perda de memória episódica, porque é provavelmente causada por um dano no hipocampo, que é uma região do cérebro que eu vou mostrar em seguida. Ele perdeu muito a memória episódica, mas a memória semântica estava, em geral, intacta. Então ele não lembrava de eventos, mas fora isso, ele tinha uma vida relativamente normal. Conseguia continuar tocando piano, reconhecer a família e tal. O Kent Cochrane, não sei se é assim que pronuncia, ele teve lesões muito maiores e ele, incluindo o lobo temporal medial, ele apresentou amnésia severa. Mas ele ainda tinha a memória procedural, que eu não vou falar aqui, que seria um terceiro tipo de moda, funcionando. Então as capacidades cognitivas dele estavam funcionando bem. Dá para ver na foto aí que ele jogou no xadrez. Então, no caso do Cleaver, o maior dano foi no hipocampo, que é essa regiãozinha aí em vermelho, na primeira foto, que fica, são dois, né? Eles são um de cada lado e eles ficam meio que no centro do cérebro. Ele não está na lateral, ele está no meio. E o Kent Cochrane também teve lesões na área central do cérebro, mas na área bem maior, que envolve o hipocampo. Então, quer dizer, é possível que haja essa divisão entre tipos de memória que sejam associadas a diferentes áreas do cérebro. E tem evidência para ele. Tem alguma evidência em comportamento animal. Tem esse passarinho bonitinho aí, chamado Scrub Jay. Os pesquisadores acreditam que ele tem memória episódica, que ele se lembra onde que ele guardou a comida dele, quando que ele guardou e qual comida que é. Por quê? Porque ele coleta, geralmente, minhocas, vermes e ele guarda, ele esconde as nozes e as minhocas e ele sempre volta primeiro para pegar as minhocas. Ou seja, dando a ideia que ele sabe que a minhoca estaga antes, é melhor comer antes. Então, ele tem que saber quando que ele guardou a minhoca e o que que ele guardou lá, não só onde, né? Porque ele volta para pegar. Então, a questão do passarinho é se ele tem essa memória episódica, se ele consegue lembrar do... A questão do tubo é se o conceito de memória episódica é apenas uma categoria abstrata, um esquema que pode nos ajudar a entender a memória, ou se é um sistema que existe, de fato, como uma função cerebral. E existe evidência para isso e não há problema filosófico, né? Você acha que não há problema filosófico algum em identificar partes do cérebro que são responsáveis por essa capacidade de se lembrar, de recordar eventos. O meu problema, e o nosso problema, que eu vou tratar aqui, é uma questão que antecede esse problema do tubo. É uma questão que antecede num certo sentido. É uma questão conceitual. Como que nós podemos entender memória episódica como a UEN de experiências passadas? Então, eu vou, a partir de agora, dar uma visão panorâmica de alguns pontos, mencionando alguns pontos, porque essa ideia de memória episódica como a UEN, das nossas memórias, é incompatível com algumas teorias recentes de cognição, como a Ented Cognition, Radical Embodied Cognition, não Embodied, Radical, né? Então, cognição incorporada radical. E aí, isso vai ficar claro por quê no final. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou mencionar a distinção entre acesso direto e indireto do sujeito ao mundo. Eu vou falar de realismo direto e indireto. Vou falar do conceito de UEN, como que o hacker define. E vou falar da distinção entre interno e externo. Vou falar do valor epistêmico das nossas experiências, ou seja, como nós podemos saber que nós estamos sentindo algo, experienciando algo, o valor epistêmico do mundo interno, do que é interno. E vou trazer a ideia de memória episódica como uma capacidade para evitar esses problemas que são causados pelo cenário, pela dualidade interno e externo e pela dualidade de realismo direto e indireto, de acesso direto ou indireto aos objetos do mundo. Então, segundo o hacker, a base conceitual que o Kizen está considerando é que esses estados internos, seja a memória, sejam as minhas imagens digitais, minha imaginação, meu planejamento, esses estados intencionais, ele está considerando isso a partir de uma teoria representacional tradicional que considera esses estados como objetos de percepção. Ele diz que dizer que nós estamos aware, que nós estamos cientes da nossa experiência interna, seria, no caso, a experiência patada, para ficar mais claro, é tão indireto quanto dizer que nós percebemos as nossas ideias ou as nossas impressões dos sentidos. Então, essa visão de percepção vem de teorias causais tradicionais que tentam que nós percebemos diretamente, de fato, são as nossas impressões, ideias, enfim, tem várias vertentes, e essas impressões, elas são causadas pelos objetos. Talvez, se tiver mais tempo, eu entre em detalhes sobre isso. Isso em oposição à ideia de que nós percebemos o mundo diretamente. Então, vamos ver as diferenças básicas entre realismo direto e indireto. Então, no realismo indireto, ou seja, que eu percebo as minhas impressões do mundo, a minha percepção é mediada pelo estado interno. Nesse estado, eu estou em contato, o objeto de percepção, não diretamente, mas eu estou em contato em virtude de estar nesse estado interno, de perceber. Então, esse estado interno poderia ser o mesmo que eu estou quando eu estou sonhando, quando eu estou tendo ilusões, alucinações. Então, o impulso e o realismo indireto, ele lida bem com o problema de alucinações, por exemplo. Porque eu tenho esse elemento, que é a minha imagenzinha mental de maçã ali, na minha mente, o fato de eu alucinar essa maçãzinha é explicado porque essa imagem mental está lá. Então, eu posso ter experiências perceptuais, mesmo na ausência do objeto que está causando a minha percepção, está causando a minha experiência. No caso do realismo indireto, o que acontece? A experiência perceptual, ela é uma relação do sujeito com o objeto externo. E essa relação não é mediada e nem analisável por meio de qualquer elemento ou por meio de estados mentais, nada disso. Então, um cérebro tendo uma atividade neural, um cérebro, como é que é vet em português, numa cúpula, que é o problema da matrix, ele não pode ter as mesmas experiências que um sujeito que está tendo uma percepção de fato, na presença de um objeto. Porque a experiência, ela tem que ser, ela tem que envolver o mundo diretamente. Aí tem alguns exemplos de versões de realismo indireto e indireto. A questão dos estados intencionais é bem discutida. Inicialmente, a ideia do estado intencional é de se livrar da questão, do problema do realismo indireto, mas depois ela acaba trazendo o problema do realismo indireto de volta. Mas, enfim, eu não vou me atender a esse detalhe. Então, como eu acabei de mencionar, na visão indireta, parece normal, parece fácil, que a memória episódica pode ser uma awareness, uma ciência de um evento passado. Por quê? Porque eu vivi um evento passado, que eu tenho as minhas impressões, né? E eu posso estar, então, ciente dessas minhas impressões. No caso, no caso de conhecimento direto, os objetos da memória, eles são coisas passadas, eles não estão presentes. Então, eu não posso estar ciente, eu não posso estar aware, não posso ter acesso cognitivo a algo que não está presente. Então, numa explicação de conhecimento direto, a ideia de awareness acaba sendo um pouco problemática. Então, o hacker define consciência em dois tipos principais. Uma, consciência intransitiva, que é quando a gente fala que a pessoa está, ela não está em coma, ela não está dormindo. Então, quando ela está acordada, ela está quente, certo? Outro uso da ideia de consciência é o uso transitivo. Esse uso transitivo significa o quê? Que há objetos que eu estou consciente de. Só por isso que é transitivo. Então, os objetos da awareness é um tipo de consciência transitiva. Ou seja, ela envolve objetos. Eu estou aware de algo, certo? No caso dos objetos externos, eu vejo a maçãzinha, eu estou aware da maçã. No caso dos internos, como nós vamos ver, as minhas sensações internas, seria eu estou aware das minhas sensações. E aí, nós vamos ver por que não faz sentido dizer que eu estou aware das minhas sensações. Então, awareness, como eu disse, é um tipo de consciência transitiva. E consciência é, geralmente, um tipo de conhecimento. É uma forma de conhecimento. É uma consciência de. Mas o que é que alguém está ciente de quando alguém se lembra de um episódio? Qual que é o objeto da minha ciência, da minha awareness? A awareness, ela está conectada, ligada à receptividade cognitiva. Isso é uma visão do hacker e eu estou adotando essa visão. Qual que é o nosso problema, o nosso paradoxo aqui? Se a awareness é um estado consciente que envolve a recepção cognitiva, percepção ou sensação, de eventos ou externos ou internos, como que eu posso entender a awareness de algo que não está presente, que é o passado ou o futuro? Se eu estou ciente de algo que está dentro de mim, na minha mente, no meu cérebro, ou como que eu posso estar ciente de algo que está na minha mente ou no meu cérebro? E esse é o problema central da memória, da filosofia, que é, não só a filosofia, né? Que é explicar a retação, como que a memória funciona, que tipo de explicação satisfazer essas questões, como que a memória é retida. Como é retida no cérebro? Eu tenho acesso a isso? Como que eu tenho acesso ao que está armazenado no meu cérebro? E se a memória não é armazenada no sentido legal, em que sentido seria? Então, se a memória é algo retido, ela é algo retido no sentido interno. Então, se nós consideramos essa distinção entre objetos que estão fora de mim, que estão no mundo, e as minhas experiências internas, a memória, necessariamente, ela é uma experiência interna, né? Assim como as minhas sensações de dor, por exemplo. E agora nós vamos começar a ver por que que essas sensações, que sensações internas, elas não podem ser objetos de conhecimento. Segundo o hacker, então, na corrente vitimitânica, ter uma sensação não é perceber nada. Por quê? Os objetos existem independente de eu perceber ou não. No caso de sensações internas, elas só existem, no caso das sensações, elas só existem se eu as percebo. Se eu não as percebo, elas não existem, né? Então, sentir é estar ao é. Então, o desenho aí da sensação privada e do objeto. No caso da percepção, né? No mundo externo, o objeto está lá e eu posso ou não estar ciente dele. No caso da sensação, não estar ciente é não ter a sensação. Então, o que eu espero que seja claro até o momento? Então, a UEM é transitiva, certo? É uma UEM de algo. Ela pode ser ou de fatos externos, os próprios episódios, ou de fatos internos, ou de estados internos. Se ela for de fatos urgentes, fatos urgentes internos, ela não pode ser uma UEM, por quê? Porque os episódios estão no passado ou no futuro, no caso de planejamento, né? Mas, ou seja, eles não estão lá. Se ela for uma UEM, os meus estados internos, da minha memória, então ela não é uma questão de UEM. Ela não é uma questão de conhecimento. Ela não tem valor psíquico. Justamente porque os estados internos, eles estão imediatos. Ou eu sinto o que quer que seja que eu sinto, ou eu me lembro o que quer que seja que eu me lembre, ou não. No caso da memória episódio. Eu queria destacar aqui que a questão, um problema, que eu uso muito, às vezes, quando eu estou explicando isso, é que as pessoas falam, não, mas eu posso estar em dúvida se eu me lembro que, sei lá, fulano estava na festa, né? Certo. Você tem dúvidas sobre os objetos da sua memória. Você tem dúvida se aquilo, de fato, aconteceu. E você vai estar nessa dúvida a partir de critérios objetivos. Então, você pode ter uma fotografia, você pode perguntar para alguém, né? A sua imagem mental, no entanto, a sua experiência privada, para você, ela é direta. Então, aquilo que você se lembra, não está nessa relação de correção, que aquilo que você se lembra, não é uma forma de coisa. A sua memória, né? Ela, quando nós estamos falando do objeto da memória, tudo bem falar, existe o critério de correção objetivo. Mas, o fato de você lembrar ou não, ele não é uma questão de dúvida. Você pode duvidar se você se lembra corretamente. E aí, sim, eu tenho os critérios, né? É possível ter critérios. Mas, aquilo que acontece dentro de você, a sua experiência privada, ela não é uma questão de verificação para você. Ela é uma questão de, evidente, imediata. Pronto, por favor. Então, vamos explorar um pouco essa ideia do valor epistêmico das experiências privadas do Wittgenstein. Então, como eu estou tentando dizer até agora, numa visão do Wittgenstein, as experiências privadas não têm valor epistêmico. Elas não são sujeitas a valores de verdade, condições de verdade, nem a justificação. Eu queria citar, ler essas coisas bem interessantes. Do Wittgenstein, das investigações filosóficas, parágrafo 246. Em que sentido as minhas experiências, as minhas sensações são privadas? Bom, então, é uma resposta do interlocutor. Somente eu sei se eu estou realmente com dores. Uma outra pessoa só pode imaginar isso. E aí, o Wittgenstein responde. Num sentido, isso é falso. Em outro, é sem sentido. Se nós estamos usando a palavra saber como ela é normalmente usada, como mais nós a usaríamos, então, as pessoas frequentemente sabem que eu estou com dores. assim, dores aqui não são as experiências privadas. Então, o interlocutor fala, sim, mas não com a certeza que eu sei, que eu tenho uma certeza sobre a minha dor. E aí, eu vou te perguntar em sala. Não pode ser dito de mim, pero, apenas uma, talvez apenas como uma brincadeira, que eu sei que eu estou com dores. O que que isso pode significar, exceto que eu estou com dores? Outras pessoas não podem saber, aprender a partir das minhas sensações. Apenas a partir do meu comportamento. Mas, eu não posso, acredito, eu não, eu também não posso aprender deles. Eu não posso, eles não são objetos do meu conhecimento, eu os tenho. E agora, na questão das memórias, ainda no Wittgenstein, alguém pode, o valor epistêmico das experiências privadas, aplicado, então, às memórias. Alguém pode levantar a questão, como que ele sabe, como que ele sabe que a memória é causada por algo do passado? E como que ele sabe o que é passado? Afinal, uma pessoa aprende o conceito de passado ao se lembrar. E aqui, a gente pode fazer referência ao que a Fabi falou ontem. Esses conceitos são interdefinidos nas nossas práticas. Esse ponto, as nossas práticas, esse esclarecimento, ele vem do hacker. Esses dois conceitos, memória e conhecimento do passado, eles são definidos entre si. E aí, em seguida, eu trago uma citação do hacker. Então, sem a memória, ele fala memória articulada, mas é uma memória ampla. Não teríamos conceitos de passado, se nós não fôssemos capazes de nos lembrar. Porque nós aprendemos o que é passado, o que passou, assim como o que é o passado, aprendendo a se lembrar, aprendendo a responder questões no passado. Quem fez isso? O que aconteceu? Quando? Sem memória, nós teríamos também pouco uso, pouco valor, para a palavra conhecimento. A não ser ciência, ao ano, do que está presente de fato. Habilidades de reconhecimentos, alguma forma de know-how, que se procede, expectativas que vêm de experiências passadas. Então, sem essa capacidade de memória, nós teríamos como muitos outros animais. Aqui, o hacker dá a intenção de que, no caso do Scrub J, por exemplo, seria evidente a gente dizer que como nós temos, como humanos, nós temos uma memória articulada muito maior, e os outros animais não têm. Mas, enfim, vou voltar nisso. Então, o que significa dizer isso? Que nós não estamos ao é de as nossas experiências privadas. Claro que não significa que eu não sei que eu estou me lembrando. Não é isso. Não é o caso de negar. Não há dúvida de que a capacidade de se lembrar necessariamente envolve saber que eu estou me lembrando, em contraste a estar vivendo alguma coisa, imaginando ou alucinando. Mas isso, quando eu digo eu sei que estou me lembrando, quando é possível fazer sentido disso, esse conhecimento não é significante no sentido de que ele não pode estar sujeito a condições de verdade nem de justificação. A pessoa simplesmente, o sujeito simplesmente lembra. Saber que eu me lembro não é nada mais do que lembrar. Qual que é a confusão conceitual aí? A confusão conceitual é entre a capacidade de se lembrar e os objetos da memória. Vamos ver que eu vou te ensinar de novo. Uma visão de se ensinariana, as imagens, as experiências, elas podem vir junto com essa capacidade. Elas vêm junto, mas elas não constituem isso. Então, eu sinto o Wittgenstein. Quando eu digo ele estava aqui meia hora atrás, isto é uma expressão de se lembrar. Isto é se lembrar. Isto não é uma descrição de uma experiência privada. Ou seja, ele está dizendo não tem um objeto ali dentro de mim da minha mente que eu estou descrevendo. O que quer que seja que esteja acontecendo, isso não deve ser entendido como um objeto. Esse que é o ponto. Experiências são acompanhamentos. O que o Wittgenstein está rejeitando é a ideia de que experiências privadas podem prover, reconhecer uma base inferencial para afirmação de memória, para afirmação de memória. O que é isso? No exemplo que eu coloco aqui é é a mesma estrutura. Então, ele rejeita a ideia de que experiências privadas podem oferecer base inferencial para afirmações de conhecimento. Vamos ver o exemplo que eu coloquei. O que significa isso? Se eu digo eu sei porque eu me lembro, o Wittgenstein rejeita isso. Por quê? Lembrar é uma das condições para você saber. Não é porque você se lembra que ele passou aqui meia hora atrás? Você sabe porque você viu, tem que ter algum critério objetivo. A sua memória ela é parte disso, mas ela não é o critério da sua afirmação. Então, a primeira conclusão que a gente viu lá em cima, ela quero que tenha sido esclarecida, é essa noção de AOL. A UERNES ela não pode ser uma UERNES de eventos passados num entendimento direto. Por quê? Porque o evento não está presente. Num entendimento indireto, ela não pode ser a UERNES porque não é uma questão de awareness do meu estado privado. Não é uma questão de conhecimento. A próxima esclarecimento é se lembrar a memória hipnótica como ela é uma capacidade que não deve ser confundida com os objetos, ou seja, aquilo de que eu me lembro. Objeto, no caso, aqui são os eventos. O que que significa? Que esses objetos, eles não explicam a memória, mas o fato que eu tenho essa capacidade me permite falar de memória, falar do que eu me lembro. Então, o que que está acontecendo aqui? Está tendo uma mudança de perspectiva, de como entender memória episódica. então, então, essa nova forma, nova perspectiva, né? Nessa nova perspectiva, memória episódica pode ser entendida não mais como estar ciente das suas experiências passadas, mas como uma capacidade de recordar, recordar eventos. por que que essa mudança de perspectiva é interessante? Porque ela está de acordo, ela serve melhor a abordagens recentes nas ciências cognitivas, que envolvem sistemas dinâmicos para explicar a conexão, capacidades incorporadas. então, eu estou me referindo aqui a radical embodied cognition, né? Essa teoria do que ela rejeita a necessidade também de objetos internos privados para justificar fenomenologia, para justificar memória, né? Então, quando a gente fala que existe a circularidade conceitual, quando a gente tenta adotar uma postura como a do radical embodied cognition, o que está acontecendo é, nós estamos falando, olha, vamos sair dessa circularidade e tentar achar uma explicação que seja fora dela. Não vamos tentar usar uma para explicar a outra, vamos deixar isso de lado, né? Então, o quemero define a radical embodied cognition como um estudo de percepção, cognição e ação, como fenômenos necessariamente incorporados e usando ferramentas explicativas que não consideram, que não colocam, que não contam com sustentações mentais. Esse sistema pode ser descrito shortmente, curtamente, simplesmente, como um sistema dinâmico, é um sistema dinâmico que é um conjunto de variáveis quantitativas mudando continuamente, concorrentemente e interdependentemente no tempo de acordo com leis dinâmicas, podem, em princípio, ser descritas por conjuntos de equações. Então, tem vários detalhes aí que não cheguei a contemplar, mas fica claro essa tentativa de sair da circularidade conceitual que é imposta pela visão representacional e tentar achar outras ferramentas explicativas. O que que isso muda? O que que essa investigação com base em capacidades, entender esse conceito como, o conceito de memória episódica como uma capacidade, ao invés de a Wennels, vai mudar? Não muda muita coisa em termos das perguntas gerais, por exemplo, se os patarins, se os sujeis têm essa capacidade de recordar eventos, mas, com certeza, ajuda a esclarecer o terreno para investigação científica. Então, ajuda, pelo menos, a pôr de lado várias questões metafísicas que dificultam a investigação científica. A ideia geral é que os conceitos de estados intencionais, eles são, provavelmente, todos, ou em sua maioria, tudo o que se refere a estados internos, definidos, interdefinidos, nas nossas práticas, como a gente mencionou mais acima. aqui, então, o que eu vou falar agora é um pouco incerto para mim também. Mas, se eu assumo uma visão do hacker, o que o hacker vai falar? Vai falar, olha, se ele tem o que é definido nas nossas práticas, isso significa o quê? Que o comportamento garante que eu atribua estados internos a indivíduos a outros indivíduos. Então, eu digo que o meu cachorro acredita que ele vai levar para passear quando ele ouve o barulho da coleira e corre para a porta, esse comportamento do cachorro garante que eu possa atribuir ao cachorro esse estado intencional. Eu creio que isso é um problema para a inteligência artificial no futuro, porque você não pode falar que qualquer coisa que se comporta como o cachorro no caso se comporta quando eu digo que ele acredita que vai ser levado para passear, também acredita que vai ser levado para passear. Ou seja, não posso falar que um robozinho, um cachorrinho robozinho, abana o rabinho quando houve o barulho da coleira, também acredita que vai ser levado para passear. A saída do hacker é bem Wittgensteiniana no sentido de que ele diz olha, só o que só um ser humano tem um parágrafo devido às direções e o que se comporta como um ser humano é que nós podemos atribuir esses casos intencionais. Mas eu acho essa resposta um pouco insatisfatória, principalmente considerando que nós temos a enfrentar isso adiante em relação à inteligência artificial. Em todo caso, no caso dos animais, eu compartilho essa ideia de que o comportamento garante a atribuição dos dados intencionais. Próximo, por favor. Então, esse é só reestruturando até agora. eu quis falar então das bases conceituais, do conceito de memória episódica, e eu trouxe a distinção entre realismo direto e indireto para dizer que ele não funciona em nenhuma das duas. Eu trouxe a noção do hacker de consciência e a distinção dele de consciência transitiva para falar que a UEM não pode ser um tipo de conhecimento. Trouxe a noção de interno e externo, a dualidade entre interno e externo, para mostrar, para descreditar a noção de conhecimento como noção de conhecimento de estados internos, de estados privados. Apontei para a ideia de que a confusão na lição de memória episódica está entre uma capacidade de recordar e os objetos da memória e, por fim, eu levantei essa questão de que os estados intencionais são interdefinidos nas nossas práticas e que mas o ponto principal é que a noção de memória episódica como capacidade ela se adequa melhor a teorias mais recentes de cognição de sistemas dinâmica como sistema dinâmica. E nesse último slide eu queria só mencionar que num artigo mais recente do TUL ele reconhece que memória episódica pode ser entendida como uma capacidade ou seja então eu acho que o que a gente está vivendo é mais um momento de adequação do conceito de memória episódica para lidar com problemas que vem surgindo na história dele na história do conceito o TUL fala de memória episódica como um sistema ou capacidade do cérebro entender como uma capacidade do cérebro vai recair numa crítica num problema que o Hacker menciona muito extensivamente que é a falácia mereológica que é a ideia de que é uma falácia você atribuir a parte do sujeito partes do sujeito do indivíduo características que pertencem ou propriedades que pertencem ao sujeito como um todo mas isso é tópico para mais uma próxima palestra para ser esclarecida e eu agradeço a atenção no próximo slide Obrigada Ok Obrigado Obrigado Nara Bom vamos ver como é que os nossos participantes agora se pronunciam em relação às perguntas Começando então pelo André a gente pode habilitar o microfone dele Oi Nara Obrigado pela apresentação Eu sei bastante porque é um tópico que me interessa na verdade estou escrevendo a minha tese sobre o realismo direto e indireto na percepção e na memória então é bem relevante para mim O que eu queria perguntar para você eu não sei se seria uma objeção propriamente dita mas no slide 19 você disse onde você está falando que a memória não tem valor epistêmico você disse que os eventos não podem ser objetos de awareness porque eles não são presentes e o problema pelo menos do modo que eu vejo isso é que não há uma diferença tão grande em relação à percepção quanto parece porque o seu ponto parece então que é um problema que o Sven Bernecker já fala que a gente não pode ter awareness dos objetos da memória porque eles não são contemporâneos com os estados mentais e agora eu acho que a gente pode fazer o mesmo levantar o mesmo tipo de problema para a percepção e isso leva um pouco na verdade o Russell já falou disso na questão do time lag argument que você quando você percebe um objeto tem uma uma eu esqueci o termo mas basicamente você o objeto causa uma reação no seu corpo e você vai processar uma representação desse objeto então a sua percepção enquanto representação ela ela não é contemporânea com a existência do objeto e isso fica mais claro quando por exemplo a gente olha para o céu e a gente vê a gente tem a percepção daqueles objetos no céu mas que na verdade não existem mais que são as estrelas no caso você tem a percepção daquela da luz ou seja lá o que for mas o objeto que está causando aquela sua percepção já deixou de existir há muito tempo então a pergunta que eu coloco para você é se o seu argumento funciona em relação à memória parece que ele também vai funcionar em relação à percepção porque a diferença não é uma diferença de tipo mas só uma diferença de grau ou diferença de degree como as pessoas conseguem falar o Wittgenstein a ideia é justamente descreditar essa ideia de que existem representações mentais de que qualquer que seja qualquer que seja que acontece na minha mente quando eu imagino quando eu penso isso segundo o Wittgenstein não pode estar numa então o Wittgenstein não pode estar numa relação então assim é verdade que isso essa crítica também se aplica à percepção e eu não entendi qual que é o problema disso para você ah não eu só estava colocando esse problema porque estou pensando assim se eu aceitar o seu argumento em relação à memória então me parece que a gente tem um problema similar em relação à percepção mas pelo que eu entendi você está falando que o mesmo tipo de consideração que você faz sobre a memória você faria em relação à percepção que a percepção seria uma capacidade ou algo assim ah tá entendi não tudo bem era só isso eu estava pensando que você estava tentando levantar um problema em relação à memória mas de certo modo manter essa visão mais tradicional de que a percepção é que você pode ter representações do mundo e etc não minha visão é antirrepresentação ah tá ok tudo bem tá bom obrigado obrigado bom então agora a gente pode habilitar a pergunta do César muito obrigado gostei bastante algumas dessas questões de um modo bem mais confuso já haviam passado pela minha cabeça e você fez um excelente trabalho me ajudando aí eu ter alguma umbral um pouco maior de clareza em torno dessas ideias ouvindo a sua exposição eu fiquei o tempo todo com a impressão de que tem uma questão de fundo aí que você não explicitou e eu gostaria de checar isso que é ao meu modo de formulá-la a questão se em um enquadramento antirrepresentacionalista em um enquadramento de embodied language se as memórias episódicas continuam sendo de fato memórias declarativas a pergunta é sobre talvez o grau de declaratividade de uma memória episódica dentro desse paradigma que você está sinalizando como o paradigma mais interessante é o seu modo de ver um antirrepresentacionalismo e uma e um uma visão de linguagem como uma linguagem embodied language como os embodied language theorists dizem essa é uma linguagem de know-how não é uma linguagem de know-that então isso ressoa para ti essa essa ideia de que memória episódica dentro desse quadro de repente não é mais uma memória declarativa no sentido tradicional da ideia faz faz sentido eu acho que não certo por que que ela não seria declarativa é o o que eu estou uma declaração não é ok diga continua eu eu estava pensando assim se você pensa que a linguagem é linguagem incorporada e se você pensa essa linguagem incorporada é antes um saber fazer um saber agir e não tanto um saber declarar eu tenho a sensação que as memórias episódicas dentro de uma taxonomia das memórias de repente elas acabam ganhando um conteúdo uma quantidade de conteúdo que não é mais exatamente um conteúdo declarativo no sentido usualmente esperaria da palavra declarativa porque o que que eu consigo declarar eu consigo declarar proposições sentenças declaratividade parece que ela está casada com um paradigma representacionalista e com um realismo indireto e aí é o 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 que a gente conhece bem e um paradigma não representacionalista e uma linguagem que já não é mais assim proposicional me parece que coloca na sombra essa certeza de que as memórias episódicas são declarativas ou são plenamente declarativas eu já estou falando pensando em voz alta se você tiver uma reação sobre isso seria ótimo faz sentido estar ótimo eu acho que entendi eu acho que isso não é problema para uma visão vittkintaniana porque para o vittkintan para o segundo né claro o tempo todo aqui do segundo vittkintan das investigações filosóficas a linguagem ela não é só representativa ela pode representar né então uma declaração ela pode ser uma declaração sujeita a condições de verdade de condições de verdade e no caso de uma declaração episódica de uma declaração episódica se eu tiver elementos fotografia sei lá para verificar então eu posso falar em condições de verdade mas se eu não tiver né mesmo que eu não possa falar em condições de verdade isso não significa que não hajam declarações ou que não possam ser declarações como por exemplo quando a gente fala que matar é errado né isso não está sujeito a condições de verdade no entanto é uma é uma sentença que tem sentido na nossa linguagem então eu acho que esse problema ele ele é bem contornado né na visão vittgensteiniana quando quando eu não aprendi a linguagem apenas como representacional uma das funções da linguagem é representar mas nem todas as declarações das afirmações são representacionais espero que tenha ficado claro ok eu queria que a Fabiana já engatasse a pergunta dela porque é a mesma na mesma direção então Fabiana Mara eu acho que essa pergunta do César ela entra naquela distinção entre private states que só o sujeito tem acesso e que não serve como referência nem para o próprio sujeito e o que pode ser declarado dela o que pode ser dito o que pode ser expresso pelo sujeito do que ele se lembra né então verbalmente expressão de face então memória é declarativa quando a gente analisa ela numa esfera de public events mas o estado privado do sujeito não pode ser dito nunca né eu acho que seria mais ou menos isso que eu entendo mas ela continua sim sim mas ela continua podendo ser declarativa se eu entendo como uma expressão se eu entendo como expressão tem uma das citações que eu trago não lembro agora que slide que é quando eu falo ele estava aqui a meia hora isso não é não está numa relação com algo interno isso é a expressão da minha memória né então sim como eu mencionei é exatamente isso que você está falando que né tenha tenha experiências privadas claro e no caso de eu estar falando dela ou de eu estar se eu falar eu estou com dores isso essa declaração ela não precisa de uma relação referencial ela ela tem uma uma declaração expressiva né acho que sim sim é legal sim sim oi vocês estão me ouvindo sim senhora sim oi nara boa tarde para todos sempre bom te ver nara e gostei da apresentação obrigada eu vou te fazer uma pergunta bom se você estiver correta a minha capacidade de memória não é muito boa eu não me lembro se eu já te fiz essa pergunta mas vamos vamos falar aqui porque aí você se lembra se eu já fiz na verdade ela é um pouco uma uma provocação vamos ver se eu consigo fazer sentido dela se a memória pode ser entendida como uma capacidade eu fiquei meio na dúvida né se essa se isso aqui essa se essa capacidade que a gente tem pode gerar memórias falsas e como você lidaria com essa questão né das memórias que não são que são falsas né se você está vendo que existem memórias falsas e bom um trato possível de memória falsa seria quando uma pessoa quando a gente sugere várias vezes para uma pessoa que um evento ocorreu né acho que alguém falou sobre isso ontem acho que a Fabi falou que um pessoal diz para os participantes de experimentos que tiveram uma babá né e daqui a pouco a pessoa já está envolvendo essa suporta babá nem existiu várias memórias dela né e contando né que saiu com a babá viajou com a babá enfim é e assim derivando disso então né a minha questão na verdade é que a minha pergunta é se essa capacidade ela pode funcionar mal né e como a gente distinguiria um caso em que ela funcionou mal de um caso em que ela funcionou bem qual seria a característica né é o que caracterizaria o mau funcionamento e o bom funcionamento não sei se isso fez sentido para ti né mas gira em torno de misremembering a pergunta obrigada obrigada eu não lembro como você já me fez essa pergunta acho que não teve um momento da da minha fala que eu me referi a questão bom eu posso não saber se eu me lembro de uma senha por exemplo e aí eu vou lá e peço né ah será que era essa será que era tempo de novo só pode três vezes não pode tentar a terceira que então bloqueia o cartão mas o que acontece aí é que eu não tenho dúvidas sobre a minha memória não tenho dúvidas sobre a minha experiência privada eu tenho dúvidas sobre a correção então quando eu tenho um critério externo no caso da babá por exemplo né é se eu o critério externo a correção ela é o o critério né ela é o que vai o que vai dizer e isso de você contar a história pra pessoa tanto que ela acaba incluindo isso na na memória dela é mais um sinal disso de que o critério na verdade está ditando o jogo aí não tem critério interno se eu puder só completar mas isso não te compromete com a teoria causal de memória tem um critério externo então um evento passado que a memória é então verificada em relação a ele o objeto da minha memória pode ser verificado né como como o objeto da minha fala pode ser verificado então quer dizer tem correção na minha memória eu posso falar ah não eu não lembro eu vejo essa foto aqui e não era assim que eu lembrava claro que tem correção é o ponto aqui é que essa correção não é interna nada é não que nada é interno mas critérios não podem ser internos esse é o ponto por isso uma capacidade a entender memória a partir dos objetos da memória mas acho que qual seria o critério externo para o bom funcionamento dessa capacidade e o mal funcionamento dessa capacidade seria então essa correlação verificação com os objetos externos eu acho que por exemplo no caso da babá né as fotos com ela sei lá com a babá sei lá vamos ter colocado um photoshop lá e colocar a babá na foto elas não são critérios de que a memória está funcionando corretamente certo então o critério vai depender do contexto e vai vão haver contextos em que nós não podemos nós não podemos saber como explicar que as pessoas criam memória que tipo de explica isso uma explicação neurobiológica talvez não sei se ficou clara essa distinção entre os objetos da memória e e a capacidade de se lembrar então é claro que nós nos lembramos de algo mas eu acho isso eu acho que claro está mas eu estou com a impressão de que isso pode comprometer com a teoria causal de memória em certo sentido bom quando a gente fala de percepção né não há dúvida de que quando eu vejo algo isso é luz entrando na minha retina né então num certo sentido tem tem esse componente causal agora ai e aí eu lembro que nós falamos coisa sobre isso agora se essa 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 tão causal ali da luz batendo na minha retina gerando impulso elétrico para o meu córtex visual e enfim etc em que relação isso está para minha experiência privada aí a gente vai para questões de emergência vamos reduzir para questões neurobiológicas bom na verdade eu acho que não isso porque que você acha que me compromete com essa questão causal talvez eu não tenha entendido muito bem por quê deixa eu deixa eu pedir para o André entrar nessa discussão é nós eu queria fazer uma consideração em relação à teoria causal é que eu também tenho a mesma preocupação que a Bia levantou porque me parece que para você poder dizer que um estado mental que é produzido por esse sistema cognitivo por essa capacidade ele é uma ocorrência de misremembering vamos dizer você tem que apelar para a história causal desse estado mental certo então você teria que dizer que ele não bom você não quer falar de conteúdo mas o conteúdo daquela memória não corresponde ao conteúdo do evento e como você sabe que o conteúdo da memória não corresponde ao conteúdo do evento porque a gente consegue traçar uma conexão causal certo agora o problema eu acho que você não pode fazer isso com uma capacidade você só consegue fazer isso com estados mentais inscritos então como que você pode dizer que alguns resultados do sistema cognitivo é ruim ou está mal funcionando e outros não acho que não sei se isso ajuda a clarificar eu acho que o ponto aí é não é que eu posso traçar uma conexão causal entre o evento passado e o que eu me lembro agora que eu tenho critérios de corrupção e acho que é que está é uma é uma sutileza assim tem talvez esteja meio escondida aí por que que eu posso ter critérios de corrupção eu tenho práticas e eu comparar coisas o que que eu comparo quando eu comparo a minha memória com um evento eu não a ideia aqui do Wittgenstein é é o que nesse caso você não está comparando alguma coisa interna com um evento externo você no caso da perdição quando você olha para um objeto você tem uma experiência quando você pensa num objeto quando você se lembra de um objeto você tem uma experiência se essa sua memória ela está de acordo ou não com o que aconteceu isso não depende dessa relação nossa como que eu explico isso quando veja suponha que eu desenhei uma flor sei lá eu desenhei uma flor quando eu era criança e a minha professora de artes gostou muito da minha flor e eu levei para minha mãe e enfim todo mundo me falou que eu era ótima desenhista aí dez anos depois eu acho esse desenho no meu armário e aí eu falo nossa não era assim que eu me lembrava dessa flor quando que eu preciso de uma flor mental para comparar com a flor do caderno não preciso o que me dá essa sensação é a minha decepção ao olhar para aquele desenho ali de criança e achar porque eu achava que era um super desenho e aí agora eu avalio com outros olhos e não é então o que me dá critérios não é essa relação causal talvez 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 esteja soltando pedaço aí ainda para deixar isso mais claro mas eu posso tem tempo para um follow up ou não ou a Bia quer falar alguma coisa se não eu queria falar mais alguma outra coisa pode falar André eu entendi o seu ponto inclusive eu sou simpático com essa solução inclusive eu vou falar isso na minha fala também que eu chamo de solução pragmatista mas o problema que eu vejo é o seguinte ok você quer dizer que não existe uma conexão causal quer dizer que a conexão causal ela não é o que estabelece o critério de correção por assim dizer agora o ponto no caso por exemplo de eventos você não pode voltar atrás e reexperienciar o evento no mesmo sentido que você faz com o desenho que você fez então que tipo de práticas você vai depender para determinar os critérios de correção daquele evento naturalmente é conversar com outras pessoas ou olhar um jornal ou alguma coisa assim só que o ponto é que e quando por exemplo acho que o primeiro problema é como que você determina as práticas relevantes para você estabelecer o critério de correção para uma memória então por exemplo pensa num evento que foi experienciado por várias pessoas para quantas pessoas eu tenho que perguntar para eu saber se a minha memória está correta ou não então quais são os sujeitos relevantes que tiveram experiência do evento e que vão ser não sei talvez a comunidade relevante para determinar os critérios de correção da memória e o segundo ponto é que pode ser eu não vejo um cenário tão implausível que diferentes pessoas podem lembrar o mesmo evento de modo equivocado então por exemplo vamos supor que eu lembro que Joãozinho estava na minha festa de aniversário quando ele não estava e acontece minha mãe também lembra isso e meu pai também lembra isso então todos nós concordamos a gente tem um critério de correção estabelecido mas as nossas memórias são simplesmente falsas em relação ao evento porque o Joãozinho não estava na minha festa de aniversário então é conexão causal deixa eu só completar uma coisa eu acho que um ponto interessante dessa discussão é discutida pelo Felipe de Brigada acho que no artigo dele em 2013 mas pode ser que eu esteja confundindo o ano que a ideia é justamente que as nossas memórias é muito comum que as nossas memórias não sejam assim tão não correspondam exatamente ao que aconteceu isso é misremembering parece ser algo que ocorre com frequência e se ocorre com frequência como explicar uma capacidade que funciona digamos assim mal com frequência então esse aí é que era um dos pontos relevantes para a minha pergunta eu acho eu preciso elaborar isso mas eu acho que esse problema por exemplo uma hora funcionar mal ou da da questão da causalidade aí que o Diego está levantando muito bem é que a gente ainda continua confundindo os objetos da memória com a capacidade de memória com a capacidade de lembrar enquanto a gente estiver nesse cenário então o fato de que a memória como a Bia acabou de levantar é uma funciona mal muito funciona mal de algo sobre a memória nós não somos máquinas de registrar a relação causal que pode haver né o que há entre sei lá a luz que bate na minha retina e ativos nas neurônios ela não deve ser transposta para experiências privadas eu acho tem muito mais coisa aí é comprindo sei lá vários vários papéis várias funções enfim isso é uma coisa isso é uma questão é uma questão importante como sair disso né como porque a gente sempre volta ah bom que eu me lembro o que que eu me lembro é o objeto né o objeto é a memória e essa é a confusão isso eu preciso de mais uns dois três meses para trabalhar para responder bom eu sei que se depender de vocês vocês vão ficar falando até as as oito sobre esse esse tema e a gente precisa a precisa avançar para a palestra do André então eu quero agradecer muitíssimo a palestra da Nara eu não quero fazer isso sem pelo menos fazer um comentário maldoso eu tenho sinceras suspeitas que esse livro do Hacker e do do Bennett não foi exatamente um best seller entre os neurocientistas eu até enquanto vocês estavam discutindo aqui eu fui procurar reviews do livro e eu encontrei dois só reviews não muito digamos assim se ácidos elas até achavam que o livro era bom etc mas eu tenho a impressão que se a gente fizer um levantamento de opinião entre os neurocientistas que eventualmente leram esse livro os caras devem ter a primeira reação era mandar sabotar fogo porque também não é para tanto ele é um livro óbvio é um livro polêmico ele é um livro vamos dizer assim voltado a criar um bus na comunidade neurocientífica e essa é a razão quando a Fabiana me disse não a gente pode convidar a Nara para participar do evento e tal eu sabia que colocar um vídeo cristianiano nesse evento ia trazer esse efeito vamos dizer assim e isso vai ser muito importante para o dossiê depois a gente tem um contraponto todas as discussões que nós estamos fazendo aqui usam do conceito de memória episódica usam do conceito de mental time travel falam dessa atividade ou dessa capacidade ou das representações mentais envolvidas com isso então é bom a gente ter esse pano de fundo vamos dizer assim da discussão do livro do hacker mesmo que eu posso já te dizer a minha reação acho que é um pouco um pouco da reação da Fabiana também não é de muita simpatia vamos dizer assim eu acho que essa pegada da Wittgenstein na filosofia da ciência ela 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 não ela não cai em grandes aplausos não na comunidade científica eu acho que pelo contrário mas bom ela não cai porque a maioria da comunidade científica é hoje representacionalista essas teorias anti representacionalista elas são novas são bem recentes eu fiquei curioso depois eu vou olhar como é que tu vai trabalhar isso no teu texto mas tu disse que eventualmente isso pode ser tratado do ponto de vista da cognição corporificada eu fiz uma breve pesquisa aqui sobre a relação entre memória episódica e cognição corporificada e de fato tem bibliografia artigos e tal sobre isso vamos ver onde é que isso vai dar bom mas de qualquer modo Nara te agradeço muito acho que o teu contraponto ele é fundamental para a qualidade do que nós estamos discutindo aqui nesse workshop e agora eu peço então para o André assumir o microfone e a palestra dele muito obrigado do nada ok eu que agradeço